E fala galera, beleza com vocês? Vigue na área com mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com Backrooms, jogo de terror em que a gente vai estar no dia normal, aparentemente. E do nada, tudo vai bugar e vamos parar num local totalmente aleatório na vida real, será? Em que muitas coisas vão dar errado. Entre elas, a gente vai estar perdendo dentro de um labirinto buscando uma alternativa de escapar. Essa é a premissa do jogo, é a sinopse do jogo. Sobre Backrooms, eu já trouxe um vídeo aqui no canal reagindo a uma parada muito bizarra. E recomendo muito mais que vocês vejam vídeos falando sobre Backrooms aí pela internet que está lotado no YouTube. E a galera simplesmente foi lá e fez um jogo sobre isso. Galera, bora lá, joguinho novo de terror, já chega junto, deixa naquele seu big like, já se inscreve, ativa o sininho de notificações. Para não perder nossos vídeos, estou postando todos os dias mais de um vídeo aqui no canal. Garanto que vocês vão curtir. Galera, temos aqui, iniciar um novo jogo. Vamos lá, já dei play. E vejamos. Meu primeiro dia no meu novo trabalho. Ok, temos aqui uma grande empresa e eu não sei exatamente o que eles fazem. Ah, eu não consegui traduzir o resto. Eu sou o cara dos papéis, pelo que eu estou entendendo. Eu sou o cara responsável por uma salinha aqui, que eu tenho que estar organizando vários papéis. Como é que, primeiramente, você está errado, né? Como é que você vai trabalhar num local e não sabe o que a empresa faz, cara? Como assim, mano? Tipo, eu sou aquele tipo de cara que estou precisando de um trabalho. Eu aceito qualquer coisa. Tá, e essa chave aqui, mano? E por que tem uma chave braba desse tipo aqui, já que seu trabalho é organizar papéis? Abduções, desaparecimentos, liminal space, liminal space, glitz, glitz, glitz é a minha cara, né, cara? Bora lá, glitz. Temos aqui letra G. Deixa eu ver aqui, abriu aí, colocou lá dentro, fechou. Mais um trabalho bem feito aqui. Eu acho que é pra isso. Letra D, bora lá. Desaparecidos, letra D, 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 aqui. Ok. Foi lá, vamos aqui, ele corre, isso é muito bom, eu adoro. Gosto ou não gosto, sei lá, quando o personagem corre, isso é bom. E a gente vai precisar correr muito, liminal. Ok, o que que é isso aqui? Letra L, L, vem aqui o L. O que que é isso, Lepo? O jogo já começa como? Manso, né, já começa bem atacado. Ih, rapaz. Tá, como eu falei, tá ligado aquele negócio, você tá em casa, normal, do nada, algumas coisas ruins acontecem, você aparece aí em um local totalmente aleatório, exatamente igual aquele vídeo que a gente reagiu aqui no canal. Tá. Isso aqui dá pra pegar? Vou pegar e dá pra colocar no chão novo. Vamos aqui pegando tudo. Pegando aqui as folhinhas. Várias folhinhas. E vamos lá. Cara, é igual aquele filme que a gente reagiu aqui no canal, mano. O que que eu faço, hein? Ah, eu posso colocar as folhinhas no chão. Abaixa, corre. Boneco... Pular e nada é a mesma coisa, né? O cara pula e... Tem muita coisa. Siga as vozes. Ai, meu Deus. Ajude-me, estou perdido. Tá na parede. Estou escutando barulho. Estou escutando barulho. Estou escutando barulho. Saída. Tem o nome de saída. Ok. Alô? Opa, tem alguma coisa errada ali. O que que é isso aqui? Ué. Deixa eu voltar. Eita. Tá. Tá, é uma passagem secreta. Legal. É a saída pra cá. A porta tá aberta. Mas aí... Ué. Estou entendendo. Tá. Provavelmente isso aqui é um puzzle. Porque eu não faço ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok. E tem alguns símbolos aqui na parede. Provavelmente a gente vai ter que encontrar alguma coisa pra combinar. Fazer uma soma e colocar aí. Tudo bem, então. Correria aqui agora. Cara, eu tava aqui no corredor. Deixa eu voltar onde eu tava. Eu vi um... Alguma coisa. Eu tava aqui. Passei por aqui. Olha, a parede tá melada. É melada suja. Olha lá. Olha lá na frente. É isso mesmo que eu queria ver. Cara, que coisa bizarro, mano. Ah, eu tô escutando alguma coisa. Temos número 5. Tem um número 5 aqui? Cara, eu não tô sozinho não. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. O que que é isso? O que que é isso? Eu acho que não é muito bom. Fica aqui não. Corre, maluco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita, não vai. Morri. 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 O que que é isso? Sai de perto de mim, bicho. Corre demais, cara. Será que ele já desistiu? Ah, mano. Ele não desiste, velho. O que que é isso? Desistiu, desistiu, desistiu. Tamo no esquema ainda. Tamo no esquema ainda. O que que é isso? Tá, tem uma cadeira aqui. Tem um 7. Tem um 7 e um 5. Pera aí. Tem um 7 e um 5. Pera aí, vou ter que anotar. Cadeira. 7. A outra era o que? Uma escrivaninha lá, sei lá. 5. Pera aí, eu lembro o que é, mas eu não lembro o nome. Uma bancada. O que que é isso? Uma porta? É a porta. Sei lá, um borrão na porta. Uma parede. É tão nervoso. Tô suando. Tô suando. Tô suando. Tô suando. Uma gaveta. Uma gaveta no chão. Uma gaveta com o número 4. Gaveta com o número 4. 4. Ok. 4. Temos aí o 7, 5 e 1, 4. Agora o negócio é encontrar o outro. Eu tenho que seguir os barulhos. Quando tiver barulho... Cara, isso é muito bizarro. Olha isso aqui, mano. E o que que era aquele cara, mano? O maluco simplesmente chegou... O que é aquilo? Aqui da lei não veio ainda não, né? Eu acho que não. Sei lá. Vamos lá. O que que é isso? Um 9? Uma mesa. Uma mesinha com o número 9. Mesa, 9. Ok. Uma mesa com o número 9. Tem alguma coisa aqui. Cuidado com a coisa. Eu acho que é aquele maluco, né? Coisa. It. Agora eu tenho que procurar... Eu tenho 4 dígitos já. Será que já dá? Eu tenho que procurar aquele lugar, mano. Só que eu não faço ideia pra onde eu tô indo, mano. Eu não faço a minha... A gaveta... Eu já vim aqui. Tô perdido, mano. Eu tô perdido demais. Tá, eu já vim nesse corredor. Isso aqui eu lembro que eu já vim. Foi. Só que eu não fui direto. Vamos direto agora. Cara, o negócio... É tá... Cara, eu posso colocar aqui as folhinhas no chão. Posso colocar as folhinhas no chão pra poder me localizar um pouquinho melhor. Escuridão da pinga, mano. Cara, eu tô com medo de encontrar aquele moço. Eu acho que ele não tá pra amizade, não. Ai, meu Deus. É um beco sem saída. Vai, cara. Não vai morrer agora, não. Pelo amor de Deus. Cara, qual o objetivo? É escapar, né? Cara, eu tenho que escutar esse barulho. O que é isso? Um buraco. Será que eu posso cair aqui? Cara, provavelmente não, né? Eu vou descer só pra ver. Caraca, o que foi isso, cara? Um aleatório, mano. Tá, eu voltei. Eu morri e voltei. Mas eu acho... Será que é o mesmo número ainda? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos aqui. Tá, cara. Eu tenho que... O meu personagem tá bíbado. Negócio agora é encontrar aquele lugar onde eu tava, mano. Tá. Temos aqui a bancadinha. Boa. Tô procurando a saída, velho. É difícil, mano. Não é fácil, mano. Caraca, velho. Cadê aquele local, mano? E galera, aqui é bem complicado. O labirintuzinho brabíssimo. Já voltei pro mesmo lugar que eu tava naquela hora. Como eu morri... Opa. Acho que é pra cá. Achei. Achei. Bora lá. Tá. Agora eu vou tentar colocar o código aqui que eu não... Vamos lá. Mesa. Aquela coisa. Mais cadeira. Mais uma gaveta. Tem uma seta aqui. Como é que eu faço aqui agora? A mesa seria nove. Tá. Nove. Peraí. Nove. Ah, mas eu não consigo ver. É, mesa. Vai ser nove. Cinco. Sete. Quatro. Nove. Cinco. Sete. Quatro. Ok. Nice. Fez nada. Seu tempo. Dez minutos. Chegamos, então, ao fim do jogo. Galera, seguinte. Chegamos aí, então, ao fim do jogo. Baseado em uma creepypasta ou meme. Backroom. Tá aí. Bom, pessoal. É isso. Chegamos ao fim de mais um joguinho aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça aquele big like. Já se inscreve. Ative o sininho de notificações. O jogo é curtinho. Eu acredito que deve estar em desenvolvimento. O cara que fez esse jogo, ele fez apenas em sete dias. Se eu não estiver enganado. Sete ou foi doze dias. Então, era de esperar ser curto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!